E aí, galera, tudo certo? Luizito Soares do Grêmio, essa é a notícia, é a bomba de agora, o Grêmio confirmou que fez proposta, conversou 45 minutos com o Soares, o vice de futebol há pouco deu uma entrevista na Band, vamos dar o crédito aqui, falou na Band, deixa eu ver aqui, até anotei algumas coisas que ele disse, e foi muito interessante, né? O Paulo Calef foi o cara que deu a entrevista, mas antes de nós falarmos sobre isso, se inscreve no canal, vai dando um like aí, que nos ajuda bastante aqui nessa parceria com o YouTube, tá? Diz que o Luizito Soares, em um determinado momento, perguntou assim, qual seria a premiação para um eventual campeão da Libertadores, se quiser, é para 2024 que ele está pensando, e isso já empolgou o Paulo Calef, ele confirma que entre hoje e amanhã vai ter a resposta do Luiz Soares, e o Grêmio define se, o Grêmio não vai esperar muito, entre hoje e amanhã, se não rolar a resposta, se não tiver uma definição, o Grêmio pula fora, mas o Grêmio está muito próximo. Eu fiz já um vídeo um dia sobre o Cavani no Grêmio, vocês lembram? O que foi a possibilidade? Não tinha nada tão concreto, não teve conversa, não teve nada. Dessa vez, não. Tem uma conversa, o Paulo Calef diz que o Soares estava informado sobre o Grêmio, sobre o estilo de jogo do Grêmio, deixa eu levantar aqui, sobre o Renato, enfim, conhecia, sabia o que estava acontecendo. E a proposta é de um milhão e meio mensais. Então é o Grêmio que vai bancar sozinho, são parece que três investidores, apoiadores do Grêmio já de bastante tempo, que bancam aí metade, pelo menos, talvez até um pouco mais da metade, do recebimento do Soares. É um jogador de alto impacto, é uma contratação absurda. Claro que o Soares de hoje, alguém pode dizer, mas o Soares não está mais no auge, não importa. O Soares, ele agora no Nacional, ele jogou, não conseguiu ter um bom desempenho, mas era um outro momento. Eu acho que o que pode, talvez, dificultar o Soares é o fato de o Grêmio estar construindo um time. Mas a sua qualidade, é só botar o cara em forma, é um jogador de outra turma, de outro patamar, e faz um barulho danado, no futebol brasileiro, nem vamos falar em Porto Alegre, na cidade. Afinal de contas, é uma das grandes estrelas do futebol mundial. Há pouco o cara disputou a Copa do Mundo, e agora pode estar desembarcando aqui em Porto Alegre. Então, é um baita de um negócio do Grêmio. Se o Grêmio está se viabilizando financeiramente, não vai quebrar o clube, bom, ok. O problema é o Grêmio bancar dois anos de contrato num valor muito alto, e depois não conseguir pagar. Não parece que não é isso. O Grêmio tem investidores que vão estar ao lado do Grêmio, e, portanto, viabilizam o projeto. E agora fica essa expectativa, se vem ou se não vem o Soares. Qual é a tua opinião? O que tu acha? Baita negócio, né? Eu acho que é um baita de um negócio. A gente fica pensando, às vezes, muito fixado ali na última passagem do Nacional, na questão da idade. O Luizito Soares, até esses dias, estava aí no futebol de primeiro mundo, no Barcelona, depois foi jogar no Atlético de Madrid. E foi jogar no Nacional por uma questão sentimental, porque é a cidade dele, é o clube dele, de coração, e ele foi jogar. Diferente, né? Agora ele quer... Ele tinha uma decisão pessoal, ficar mais perto da família, tinha um projeto de morar nos Estados Unidos, mas ele quer jogar em alto nível, ele quer ser valorizado, tanto que ele não fechou financeiramente lá nos Estados Unidos, e está se acertando ao que tudo indica, ou que pode ser oficializado a qualquer momento com o Grêmio. Seria um baita de um negócio, né? Seria um negócio interessante, e eu gostaria muito de ver o Soares entre nós. Seria legal. Vai jogar muito? Vai dar certo? Essas coisas a gente nunca sabe, né? O Forlã veio para cá, foi o melhor da Copa, lá de 2010, mas que ele tem ido mal, mas foi longe de ser o craque que ele foi na Copa, então nunca se sabe. Mas fica uma expectativa, né? Da possibilidade da gente ter Luiz Soares entre nós. Já pensou? Chegando para o gauchão, Luizito? Vamos aguardar. Valeu, não esquece, se inscreve no canal. Esse canal está no site de financiamento coletivo do Apoia-se, se puder também nos ajudar, né? Dá uma mão, contribui. Qualquer valor, pode cancelar a qualquer momento, né? Vai estar nos ajudando bastante. Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?